Olá, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui para o canal e hoje a gente vai se samear uma semente de couve-flor roxa. Está aqui, bem diferente do que a gente está acostumado a ver nos mercados. Então a gente vai se samear, ela é uma cultura para a nossa região aqui se planta no outono e inverno, começa em fevereiro e vai até julho, então está na época. E vamos ver algumas características dela. Ela é uma couve-flor que não dá muito grande a cabeça, dá de 300 gramas a meio quilo, né? Leva três meses para a colheita, que tem a distância que a gente tem que fazer, 50 centímetros por um metro, né? 50 centímetros entre plantas e um metro por linhas, né? Mas eu vou samear no lugar para a muda, né? E depois a gente vai fazer o transplante para o lugar definitivo. Então aqui eu vou plantar aqui do lado dos alfaces, né? Nessa área aqui. E eu vou samear aqui e depois que estiver no ponto de transplantar, a gente leva para o lugar definitivo. Então o que eu vou fazer, eu vou plantar um pouquinho de semente nessa área e depois que nascer, que eu fizer o transplante, eu planto mais um pouquinho para ter várias colheitas. Eu não posso plantar todo esse pacotinho, isso vai dar para plantar o inverno todo e ainda vai sobrar. Então eu vou plantar aos poucos, todo mês eu planto um pouquinho, para a gente ter várias colheitas dessa couve-flor. Eu sempre plantei a branca, né? A branca que a gente encontra no mercado, as mudas, né? É mais fácil de encontrar, né? Mas essa aqui é uma couve-flor bem diferente, vai deixar o prato mais colorido. E vamos plantar. Eu vou fazer nessa área, eu vou jogar um substrato aqui, porque eu já tenho o substrato preparado aqui, ó. De folhas que foi feito. Então eu vou jogar aqui e a gente vai misturar. Então eu vou jogar o substrato aqui. A gente vai misturar. Misturar bem. Tirar, nas pedrinhas tirar. Aí eu vou fazer umas duas, três linhas aqui. Com profundidade só meio centímetro, né? Vamos pegar a semente. A semente aqui para mostrar para vocês. É muita semente. Então quer dizer, tem mais de mil sementes esse pacotinho. Essa quantidade já é suficiente. Que eu vou fazer vários plantios, né? Então essa quantidade de semente já é o suficiente para colocar aqui. Como eu vou fazer vários plantios durante o inverno todo, ainda deve sobrar semente para o próximo ano. guardando bem fechadinho. Ela vai diminuir um pouco a germinação. Mas eu acredito que depois vai usar aí no ano que vem alguma coisa. Então eu vou samear. Samear não muito junto, né? Porque aqui a gente vai apenas fazer a muda. Tem gente que pode fazer num copinho. Pode fazer nas bandejas. Então eu vou samear aqui. E aí a gente meio centímetro de profundidade é suficiente. Esses torões podem atrapalhar um pouco a germinação antes de retirar. Agora eu vou espalhar. Meio centímetro. Pronto. Né? Então é rápida. Nasce ligeiro. Né? E aí ela deve demorar aí talvez um mês para a gente poder transplantar. Quem já vocês conheciam, ó. Essa couliflor roxa. Agora então vamos aguardar, né? Germinar. Aí eu vou mostrando para vocês. O alface agora começou a se desenvolver bem, ó. A temperatura mudou. Então já não está dando aqueles dias muito quente. Sobe um pouquinho a tarde, esquenta. Então já está desenvolvendo bem. A cebola também, ó. O milho mais alguns dias eu já posso... Já vai poder fazer colheita. Já tem umas espigas. Já bem desenvolvidas, ó. Então. Esse aqui. Essa outra aqui. Então já já tem milho verde. Então esse foi o plantinho da couliflor roxa. Então acabei de molhar. Né? Aqui a semente. Aonde foi plantada. Agora aguardar germinar. Leva de 5 a 10 dias. E aí preparar o quanteiro definitivo. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E aí E aí